Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um Se Arrume Comigo Hoje é sábado, então eu resolvi sair do lixo pra vir pro luxo né gente, então eu me arrumei aqui com vocês, saí da bad E eu espero que vocês gostem do vídeo, lembrando tá, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Deixar teu like que me ajuda muito a divulgação do canal, ativar o sininho das notificações e me seguir aqui no Instagram Fiz tudo isso, então bora lá pro vídeo que o vídeo tá muito bacana Beijos e até o próximo vídeo, tchau Estou aqui prontíssima pra gente se produzir, sair desse lixo aqui e virar um luxo Então vou colocar aqui a minha faixa pra prender esse cabelo Pra gente começar a nossa transformação estilo quarentena né gente Porque não somos obrigada a ficar em casa e bagunçada O negócio aqui é totalmente diferente Agora gente, já coloquei aqui minha faixa Estamos linda né E o primeiro passo gente, eu já lavei o meu rosto Então eu vou vir aqui com a minha água micelar Essa água micelar que eu tô usando É... eu nem sei gente A marquinha dela por que tá apagadinha Não dá pra ver direito Mas essa aqui que eu tô usando Tá... ela limpa, hidrata, higieniza, amacia e acalma Eu gostei muito dela por que ela limpa muito, muito, muito bem mesmo Então... vou limpar aqui o meu rosto Né? Limpa tudo, limpa bem Que é pra sair toda sujeirinha Pra gente ficar com a pele limpinha Então como a minha pele já tinha maquiagem Eu lavei, mesmo assim ainda fica Vamos limpar tudo certinho Pra dar início Já limpei Agora eu vou hidratar a minha pele Vou começar a primeira aqui Com esse meu serumzinho da Ruby Rose Tá? Vou passar aqui Passar o meu serum Agora eu vou passar o meu creme da Nivea Pra dar uma hidratada ainda mais nessa pele Aqui o meu cremezinho da Nivea Passo nessas áreas aqui, tá? Testa, nariz, queixo E aí eu espalho esse creme no meu rosto E aí, gente, depois de tudo isso Eu vou usar um produto diferente na minha pele Que vai ser esse BT Glow aqui Da Bruna Tavares, tá? Que ele é um iluminador líquido Então eu gosto de passar por baixo Antes da pele Porque ele vai dar um brilho maravilhoso Na pele Vai deixar essa pele aqui Com acabamento muito, muito, muito top Tá? Então Vou passar o meu iluminador Em todo o meu rosto Passo com a mão mesmo, tá, gente? Importante que a mão de vocês esteja limpinha Minha base de hoje Agora a gente vai pra base Vou usar esse aqui, ó Tá? Vou aplicar ela Ela vem com o aplicador assim E aí Agora, gente Pro meu segundo passo Eu vou vir aqui Com a minha camuflagem, tá? O meu corretivo Eu tô usando esse aqui da Dalla Agora a gente vai pro contorno Tô aqui com a minha paleta de contorno e blush Contorno e pó E eu uso esse tom aqui, gente Olha Deixa eu mostrar pra vocês Esse tomzinho bem aqui Com esse pincel, tá? Vamos fazer o contorno Eu não sei vocês, gente Mas essa quarentena Tá me deixando muito, muito, muito mal-humorada A gente vai bater um papinho aqui Enquanto Eu faço esse meu contorno E eu confesso pra vocês Que me arrumar Tem me ajudado muito Porque Minha autoestima Ela sobe Demais Mas Eu tô andando Muito estressada Muito estressada E a gente tenta fazer De tudo, né? Pra distrair E agora Eu vou pro contorno Do meu nariz Narizinho contornado Rosto contornado Vamos pro blush Mas Eu espero que isso acabe logo, né? Que isso acabe logo Muitas pessoas morrendo É preocupante Mas eu tenho fé Que isso logo vai passar Só uma fase Em breve estaremos Com a nossa vida Normal Gente, eu gosto de blush assim Conforme eu vou vendo Que há necessidade de colocar Eu vou colocando, tá? Depois que Que a gente passar o pó Isso aqui some um pouquinho Então não se preocupem Se ficou muito vermelhinho Vamos pro iluminador Eu vou usar Essa minha paletinha aqui Que é uma paleta de sombra, tá? E eu vou usar esses dois Iluminar Esses dois aqui, gente Que é um rose gold Com douradinho Mistura eles dois Agora eu vou usar o meu pó Tô usando esse aqui agora, tá? Vamos selar essa pele E agora eu vou retirar Eu retiro com pó mesmo, tá? Eu pego aqui um pó também E aí eu vou retirando esse pó Selando ainda mais essa pele com pó Já vim com o olho aqui pronto E vou fazer o outro aqui pra vocês Bora lá Vou começar aqui Com esse tom aqui, ó Que é um tom de dourado Dessa paleta da Ruby Rose Vou começar passando Com esse pincelzinho aqui Um pincelzinho de esfumar, tá bom? Deixa eu chegar mais pertinho aqui com vocês Vou postar Vou passar aí daqui A parte da minha sobrancelha Já passei aqui o meu douradinho Vocês podem ver E agora eu vou vir com essa minha paleta de sombra Que é da Ludurana Tá? Venho com esse meu tom aqui De amarelo Tá bom? Vai ser somente com amarelo Eu vou tá fazendo A minha sombra Vou tá fazendo o depósito dela Bem aqui E já vou esfumando ela Levando ela pra cá, tá, gente? Vou levando aqui pra cima também Esfumando aqui em cima e aqui E preenchendo toda a minha pálpebra Com essa sombra Vou trazê-la um pouquinho aqui pra fora também E aí Já acabei aqui de esfumar Vai ficar assim, ó Esfumado de amarelo Tá? A minha sombra de hoje vai ser assim E agora eu vou fazer esse delineado E aí Passar a minha máscara de cílios Embaixo também Bastante Já tô aqui com meus cílios colados, tá? Meu delineado prontinho E agora vamos pro batom Na boca eu vou passar um lip tint Vou passar esse aqui Da Maxi Lover Aqui Então uma boca vai ser isso Só passei um lip tint E agora vou cuidar do meu look Que eu vou colocar E já volto Então tô aqui prontinho Coloquei esse brinco Tá? Coloquei esse cordãozinho Essa piceira E esses anéis E agora eu vou mostrar o meu look pra vocês Vamos lá E a maquiagem ficou assim O look Esse foi o nosso look De sábado em casa E aí O que vocês acharam? Então Essa foi a nossa produção de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau